CPM Agro, com Eber Campos. Bom dia, Jorge Zaidan. Bom dia, Eder Campos. Bom dia também ao nosso entrevistado de hoje, que é o Renê Xavier, que vai falar sobre planejamento e proteção patrimonial. Bom dia, Renê, tudo bem? Bom dia, Eder Campos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, a rádio que toca notícias. Inclusive do agronegócio, viu? Que traz informações do setor rural. Olha, eu quero convidar você para participar do programa de hoje. Você pode acessar, nesse momento aí, o seu Facebook e acompanhar ao vivo essa live, essa transmissão direto aqui dos estúdios em Campo Grande. E o nosso Facebook à sua disposição aí. CBN Campo Grande, lá no Facebook para você nos encontrar, tá certo? CBN Campo Grande. Também o nosso WhatsApp, 99932-3500. Eu vou repetir para você, 99932-3500. E ainda no Instagram, arroba CBN Campo Grande. Deixa eu compartilhar aqui no Facebook essa transmissão, no meu perfil pessoal. Estou indo para lá agora. Quer fazer isso, Renê? Quer fazer isso, Jorge Zaidan? Estou indo lá. Estou aqui no Instagram. Estou no Instagram, estou indo lá no Facebook. Então, vamos lá. Está no Instagram, está ao vivo. Eu vou lá para o Facebook nesse momento. Acho que Rádio CBN Campo Grande, aqui. Poxa vida, estou apoiando aqui, Luiz Vilela. Luiz Vilela, hoje nos ajudando aqui. O que está acontecendo aqui, Luiz? Não estou achando que por quê. Cadê o meu CBN Campo Grande? Acho para mim aqui, enquanto eu vou conversando com os nossos amigos, que nos acompanham nesse momento, também pelo Facebook e pelas ondas do rádio. Zaidan, essa semana nós tivemos aí uma grande polêmica no setor rural, por conta de uma entrevista feita pelo Fábio Porchat, no GNT. Eles têm, na verdade, um programa onde eles ficam discutindo aí vários assuntos, vários temas, de cunho social. A Bela Gil, Emicida e mais uma outra pessoa lá conversando. E fizeram aí uma observação, entre aspas, ao setor rural. Em especial, quanto a bovinocultura, sobre as fezes do boi. O Fábio Porchat falou uma série de coisas. Isso desdobrou de maneira muito grande no setor rural. É, principalmente porque os argumentos usados na entrevista não têm fundamento nenhum. São informações infundadas, não têm estudo, não têm comprovação. Simplesmente o achismo. Eu acho que o boi defeca na pastagem e as fezes estão destruindo os rios e os mares. Não têm fundamento nenhum nisso. Eu peguei um trechinho da entrevista dele. Pegou? Peguei. Um trechinho, a gente vai ouvir agora o Fábio Porchat falando sobre essa questão aqui. Vem, olha só. Uma coisa, né? A gente está falando é isso, do agrotóxico, do veneno que tem ali dentro, de o que faz quando você vai compensar carne vermelha. Não é só porque a ápica matou o boi. Esse boi foi criado, essa multidão de boi que é criada, que tem mais boi que gente. Foi alimentado com soja, então desmatou um outro pedaço para plantar a tal da soja. E produz metano para a carne. O peido do boi de verdade prejudica a camada de ozônio. Minha filha deve estar chorando de rir agora, que toda vez que eu conto essa história do boi peidando, ela chora de dançar. E o cocô do boi. Porque a gente esquece que esses 170 milhões de bois do Brasil defecam diariamente muito. Para onde vai esse esterco? Ele não vai, muito se utiliza, mas a maior parte, 80%, vai sendo levado para a chuva, vai para os rios, mata os rios, o rio deságua no mar e mata em volta no mar. E aí? Bom, eu recebi uma série de ligações e também mensagens via WhatsApp pedindo para que a gente reagisse a essa entrevista. Eu não gosto de polemizar, você sabe disso, não sou muito polêmico nas minhas conversas. Eu tenho uma linha de conduta de trabalho profissional construtivista. Eu sempre quero ir para cima, ajudar, nunca quero polemizar. Mas aí me pediram tanto para falar sobre esse assunto e eu pensei muito sobre o que falar. E normalmente, quando nós começamos o programa aqui, nós começamos tocando a música do Dom e Ravel, Obrigado ao Homem do Campo, que sempre reforça e lembra quem é do centro urbano, o quanto o setor rural tem uma participação muito forte, ou talvez 100%, na vida das pessoas, na subsistência ou na sobrevivência, comida, roupa e outros bens que a gente talvez nem perceba que venham do setor rural. Não é, Zaidan? E aí, as reações foram grandes. E eu fiquei pensando sobre o que falar sobre o tema. Eu não vou falar sobre o comentário deles. Você já falou, desconhecimento total, falando um monte de inverdades, de desconhecimentos, mas eu quero falar para o setor rural, que é o que nos interessa. Eu acho o seguinte, eu acho, eu vejo da seguinte forma. Eu não acho, eu vejo da seguinte forma. Ninguém bate em quem é forte. Concorda comigo? Se eu tenho um setor forte, se eu tenho um setor que ele sabe a que veio, se ele tem uma filosofia, por quê, para quem, como, quando eu produzo, não tem por que temer. Agora, eu vejo que o setor rural é muito enfraquecido nas suas ações. E aí, busca os jornalistas especialistas do setor rural para poder defender o segmento, o setor. Eu vejo que a defesa tem que ser feita pelo próprio setor, não pelos jornalistas. Nós fazemos parte desse contexto. Estamos juntos com os produtores rurais também para fazer o que estamos fazendo aqui agora. Mas eu vejo que ninguém ataca quem é forte, ninguém bate em quem é forte. E eu vejo um setor, muitas vezes, enfraquecido, em especial na sua comunicação. Por quê? Falar para o setor é muito fácil. O que o setor tem que fazer é falar para fora dele, tem que falar para o público urbano, tem que falar para a sociedade, qual é o valor que o setor rural tem. E, para isso, precisa de estratégias, precisa de comprometimento, de envolvimento. Há quanto tempo que o CBN Agro vem prestando esse serviço para o setor rural, trazendo para dentro da cidade o campo, falando sobre isso. Mas eu vejo que o setor mesmo não se envolve. O setor não tem envolvimento aqui dentro conosco. Nós abrimos o espaço para o setor rural e, muitas vezes, é um pelo amor de Deus para que o setor venha aqui dar entrevista, que contribua efetivamente para o desenvolvimento desse programa. Então, eu não quero falar para o Fábio Pochal, para quem acredita no que ele fala. Eu quero falar para o setor rural hoje, que precisa se organizar, tem que se fortalecer, tem que investir para que haja maior resistência a essas informações que são inverdades. Não sei se eu estou certo, Zaidão. É verdade. O setor peca na comunicação, mas a gente tem que entender que o setor tem um papel, uma missão social e cumpre muito bem. A missão do produtor não é fazer a comunicação. A comunicação é para os profissionais da comunicação. Mas esses profissionais precisam de investimento. Precisam de investimento, é lógico. Eu me lembro, recente, uns cinco, seis anos, talvez um pouco mais, o tempo passa tão rápido que a gente perde a noção. Mas, mais de cinco anos atrás, fizeram uma campanha nacional chamada Sou Agro. Não sei se você se lembra, o pessoal de casa se lembra também. O Renê está aqui. O Renê está aqui. Não tem nada a ver com o Agro é Pop agora, não é? Com isso da Rede Globo. Não, não, não. Essa foi fantástica. Para mim foi a melhor campanha que fizeram. Foi o Agro é Pop da Globo. Mas o Sou Agro foi uma campanha encabeçada pelo... Já foi ministro Roberto Rodrigues, que é hoje uma celebridade do meio científico, acadêmico, do agronegócio. Gastaram milhões de reais contratando atores famosos como o Lima Duarte, se não me engano, a Giovanna Antonelli também participou. Mas a campanha foi veiculada aonde? No meio rural. Ou seja, não teve o peso que deveria ter. Quem idealizou a campanha pensou em levar todo esse otimismo do agro para a sociedade que consome os produtos do agro. Mas, ao contrário, a campanha foi veiculada nos meios de comunicação especializados no meio rural. Ou seja, não teve eficiência, eficácia nenhuma. Eu acho que a comunicação precisa ser feita. Por isso que eu gostei da campanha da Globo. Porque ela é direcionada ao público que consome os produtos agro. Agro, éder. Zaidan, de outra forma, eu concordo com você, sim, nessa questão de que a comunicação, ela é dos profissionais. Mas todo o trabalho, toda a ação precisa de investimento. Inclusive, é o tema do nosso assunto de hoje, investimento. É o assunto do CBN Agro. Eu só peguei esse assunto da questão da polemização do Fábio Porchat, desse efeito midiático que aconteceu, por conta do que ele falou lá naquele programa do GNT, porque muitas pessoas foram para o Facebook, muitas pessoas fazendo aí contraponto ao que o Fábio Porchat fez na entrevista dele com aquela turma toda lá, e replicando, e criticando, etc. A ministra também reagiu, a Teresa Cristina. Claro que ela não foi lá e falou abertamente, mas ela pediu em forma de protesto que os produtores coloquem bandeiras do Brasil, nesse 7 de setembro, a essas investidas negativas contra o setor rural. Vamos ver um pouquinho o trechinho do que ela diz aí, numa entrevista à CNA. 7 de setembro, semana da pátria. Vamos enfeitar a porta das nossas propriedades, dos nossos escritórios, e mostrar que o agro está unido, que o agricultor patriota vai colocar bandeiras em todos os lugares onde ele puder. Um grande abraço a vocês. Legal. A bandeira tem que ser colocada, eu acho que por todo brasileiro, não por uma classe social, ou por um tipo de pessoas, mas todo mundo, nós todos somos brasileiros. E o que eu vejo é que há um cenário de guerra interna hoje, e eu conheço uma frase bíblica que diz o seguinte, que país nenhum consegue se manter ou existir se houver guerras internas, se houver desacordos internos. E é o que a gente está vivendo no Brasil hoje. Há muitas ideologias contrárias contra o próprio país. Ou seja, estamos dando um tiro no nosso pé. Bom, deixa eu mandar um abraço para o Luciano Viana. Luciano, o leiloeiro rural, está lá no Espírito Santo, nos acompanhando pela internet nesse momento. Mando um abraço para você também. Obrigado, Luciano. Um abraço. Bom, vamos ao nosso tema de hoje, então. O assunto não era esse, viu, Renê? Desculpa, mas a gente tinha que falar sobre essa questão, porque várias pessoas... Está vendo queijo aí na Globo News, Aydão? Olha lá um queijão passando lá. Quem está vendo a Globo News está vendo um queijo que é do agronegócio. E justamente sobre essas questões, a gente tem que perceber o que nos envolve, o que está em volta do nosso dia a dia. Tomou café hoje? Comeu o queijinho hoje? Vai almoçar mais tarde com franguinho, uma carne bovina? Da onde vem o alimento que nós consumimos? A roupa, o algodão. O Luiz está lembrando que o Luiz Villela está lembrando. O algodão que nós usamos nas nossas roupas, o sapato, que é o cor do boi. Então, nós não podemos ficar chacando o setor rural dessa maneira que algumas emissoras, algumas ideologias têm feito. Muito pelo contrário. O setor rural hoje tem uma grande preocupação com o meio ambiente. O produtor é muito consciente nessa questão ambiental. À vista que temos grupos surgindo aí, como o GAS, que é o grupo que tem um trabalho muito forte na agricultura sustentável. A pecuária também, aqui em Mato Grosso do Sul, o Rui Fachini é representante da pecuária sustentável. O homem do Pantanal, ao contrário do que falam, é muito conservador, é muito conservacionista, tem compromisso com o meio ambiente. Então, as pessoas desconhecem, vão falando as coisas porque nunca pisaram na bosta do boi, lá no campo, lá na fazenda. Nunca andaram no campo de soja. Bom, vamos bater um papo agora com o Renê Xavier, porque nós vamos falar sobre planejamento e proteção patrimonial. É um tema muito importante também para o segmento rural. Renê, bom dia, mais uma vez. Muito bom dia a todos novamente. Com certeza, né, Eder, poxa, esse setor aí que é quase um terço do PIB do Brasil, que alavanca tantos negócios, né? A gente tem que ter um pouquinho de carinho com relação a esse setor. E falar de planejamento, é falar de educação, é falar de você antever riscos, é você falar formas eficientes de adquirir bens, é você falar de sonhos, você falar de objetivos, né? E a gente tem percebido que, tem alguns clientes que são do meio rural, que é um setor um pouco mais peculiar, até porque, poxa, a gente está vendo aí tanta gente batendo em cima desse setor. E é um setor que procura, ele é unido em si, vamos falar assim, ele tem uma união entre eles mesmos, né? Mas, e procura compartilhar bastante conhecimento, né? E quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente fala basicamente disso, de educação, de novas formas de você conseguir adquirir seus bens, vamos falar assim, e conseguir perpetuar isso, seu patrimônio, vamos falar assim, desse jeito, né? Então, a gente está, acho que até isso que a gente veio falar aqui, né, com algumas palestras e algumas parcerias com algumas entidades do mercado aqui no Mato Grosso do Sul, e a gente vai falar bastante sobre isso, sobre planejamento financeiro. Só para você ter ideia, vamos chutar aqui um produtor rural que possui um patrimônio, uma fazendinha ali, alguns patrimônios simples, né? Ou seja, um patrimônio simples de 5 milhões, né? Para algumas pessoas pode ser um patrimônio bem voltuoso, mas se aquela pessoa não se planeja, se ela não consegue se planejar, existe uma chance absurda de ela não conseguir passar isso aí para os filhos, né? Então, a gente está falando de quê? De proteção patrimonial, que cabe dentro do bojo do planejamento financeiro. Como você sabe, eu sou do mercado financeiro, né? A gente tem alguns clientes que são produtores rurais, mas a ideia aqui é falar de educação. A tua empresa é a Lifetime Investimentos, né? Exatamente, Lifetime Investimentos é um grupo que foi o cerne dele, é a parte de investimentos, a gente tem outros serviços, não tem o caso falar aqui, mas a parte mais forte é investimentos, nós temos a marca também ao nosso lado que é a XP Investimentos, a maior corretora da América Latina. E esses eventos que a gente vai promover ao longo de Mato Grosso do Sul, ele tem vários parceiros, né? Porque a gente acredita que, assim como o agro, que tem que ter parceria, né? Tem tanta gente que promove eventos ali com tanta eficácia, a gente sabe que sozinho a gente não consegue fazer grandes coisas, mas juntos a gente consegue transmitir a educação financeira, inclusive para o setor agro. Legal. Eu tenho percebido, Zaidan, que o comportamento brasileiro está mudando nessa questão de investimentos, tá? Que não só do setor rural, mas outras pessoas, com outros níveis sociais, nível social e econômico, vem mudando o pensamento, o comportamento em relação a investimentos. Mas antes de a gente continuar nesse assunto, deixa eu falar de um outro investimento, só para complementar o assunto inicial do programa, o Luciano Viano mandou para nós aqui e pediu que a gente falasse sobre isso. Ele está dizendo o seguinte, sobre a questão do investimento em comunicação, em propaganda pelo setor rural. Ele disse o seguinte, que durante o Congresso Brasileiro de Pecuária em Vila Velha, no Espírito Santo, o representante do setor lácteo relatou que tentou emplacar um centavo em mídia para cada litro de leite. A indústria e o produtor ninguém aceitou. Ou seja, o setor tem que entender que investir também no seu negócio passa pela comunicação. É defender o seu negócio. Ou, não digo defender, mas esclarecer para a sociedade a importância do seu setor. A indústria automobilística faz isso muito bem. A indústria da alimentação processada faz isso muito bem. O cigarro fez isso por muito tempo, a gente sabe disso. A bebida faz isso muito bem. E por que o setor rural primário não faz isso? Bom, vamos continuar falando aqui sobre investimentos e proteção patrimonial. Zaidan, você já tem investimentos também? Não, já faz investimentos? Você falou que o mundo está mudando. Até eu estou correndo atrás também. Inclusive com o Renê. O Renê está aqui. Coincidentemente, estamos aqui juntos. Eu tenho uma pergunta para você, Renê. É o seguinte. Uma fazenda que não dá lucro. Tem muitas no Brasil hoje. Mato Grosso do Sul também as tem. O que é melhor? Vender o patrimônio e aplicar? Ou manter o patrimônio para os filhos lá na frente? E o que fazer para manter o patrimônio, já que não está dando lucro? Bom, isso é uma pergunta equivalente àquela pergunta do... Eu fico com imóvel, vivo de aluguel. É bem parecido, na verdade. Isso é uma coisa bem subjetiva. Viu, Zaidan? Hoje, lógico, se uma fazenda vultuosa com um valor bastante grande não está dando lucro, a pessoa tem que entender duas palavrinhas. Chama custo de oportunidade. Três palavras, tem o D no meio. É custo de oportunidade. O que ela está deixando de ganhar, fora o fato de ela ter prejuízo, enfim. Então, hoje no mercado financeiro, a gente tem algumas opções. Na verdade, tem várias opções. A XP Investimentos está levantando a bandeira da plataforma aberta. Ficou bastante famoso, Tesouro Direto e outros tipos de investimentos. Fundos de investimento, fundos imobiliários, ações também. Então, ela tem que fazer uma continha de padaria bem simples. O quanto que está rendendo ou não essa fazenda? Sendo que, se ela puder vender hoje, os juros estão em 6%, com uma tendência de queda para 5%. Eu falo o juros Selic, aquele que baliza a economia como um todo. Então, uma fazenda que tem um valor patrimonial aproximadamente de 10 milhões, tem que fazer uma continha que se ele tirar, vender esse ativo e somente colocar no Tesouro Direto, no Tesouro Selic, vamos dizer assim, ele teria 5% ao ano. Às vezes, faz sentido no planejamento financeiro da família. Às vezes, não, porque tem um filho aí que quer tocar o negócio. Então, é uma coisa mais subjetiva. Mas, quando a gente fala de planejar não só o bem, o patrimônio, mas também a transmissão daquele patrimônio, a gente fala na questão de investir de maneira inteligente, ter uma carteira de investimentos inteligente, e também pensar na questão de você transmitir esse bem para aquele filho. Então, a gente tem alguns instrumentos no mercado financeiro que fazem isso com bastante facilidade. Por exemplo, a Previdência Privada, que começou a ficar mais em alta por conta da reforma da Previdência e tal. A Previdência Privada é um excelente instrumento de transmissão de patrimônio. Em se faltando aquele indivíduo, já consegue ser feito ali a... Mas você falou essa aplicação para quem tem aquele perfil conservador. Exato. Mas tem outro tipo de perfil também. Exatamente. Aquele mais ousado. Se você vende essa fazenda de 10 milhões, seria importante aplicar nesse perfil de gente menos conservadora ou teria que ser um ovo em cada cesta? É cada pessoa uma pessoa. Mas a gente entende. Eu acho que nós vamos ter que dar um tempo agora, Éder. Vamos para o intervalo comercial, aí depois a gente responde. Mantenha aí a pergunta do Zaidan, para que a gente possa responder ao nosso telespectador. É importante entender como nós podemos diversificar e como podemos também preservar o patrimônio. Claro que a gente está falando aqui hoje para o setor rural, que é a tônica do CBN Agro, mas isso vale também para outros investidores, para outros setores também, para quem atua em outras áreas. São 8 horas mais de 23 minutos. Nós voltamos em instantes com o Renê Xavier, que hoje fala sobre planejamento e proteção patrimonial. Obrigado ao homem do campo Pelo leite, o café e o pão Deus abençoe os braços que fazem O suado cultivo do chão Lucenei, eu não sei se dá um abraço ou um beijo em você, viu? Por conta dessa música, viu? Essa música é fantástica. A gente lá tem uma tradução maravilhosa do que é o agronegócio. E além do mais, é uma música escolhida por um grande amigo nosso, Rubinho Catenassi, né? Rubinho, é. Lá de Figueirão, o rei do bezerro de qualidade. A Zenda 3R. A Zenda 3R. Rubinho emblemático, né? Nas suas ações. E ele usava essa música nos seus leilões, né? Quando abria os leilões dele. Essa era a música do Rubinho Catenassi. E aí eu copiei dele, eu plagiei dele essa música, viu? Deixa eu tocar mais um pouco, então. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Linda essa música, né? Que letra fantástica, né? Uma poesia, né, Zaidão? Dom e Ravel. Dom e Ravel. Vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho... Vamos voltar o nosso tempo. Falar um pouquinho, não. Vamos voltar ao nosso assunto. A sua pergunta para o Renê, Zaidão, sobre a questão do investimento. Bom, eu tinha perguntado para o Renê. É o seguinte, ele havia dado o exemplo de uma venda de uma propriedade rural de 10 milhões de reais. CDI ao ano dá 5%. Isso dá o quê? 10 milhões? 10 milhões vai dar uns 500 mil. 500 mil por ano, seria o rendimento. Tá, vendeu e aplicou em CDI. Exatamente. Mas eu disse a ele o seguinte, porque tem outros tipos de aplicação. Esse é para o perfil conservador, que vai aplicar no CDI. Deixa o dinheiro quieto lá. Mas tem outros perfis também mais ousados. Então, a pergunta que eu fiz aí... Mas também está de maior risco também, né? Exatamente. A pergunta foi essa para o Renê. Como dosar isso? É fundamental, Zaidão, que a pessoa entenda que não existe... Isso é uma frase no mercado financeiro, né? Não existe almoço grátis, né? Hoje nós temos basicamente alguns grupos de investimento, que são as rendas fixas, né? Nós temos ali o grupo, vamos dizer assim, com maior risco, é o extremo, que são as rendas variáveis, a gente está ali, as ações, fundos imobiliários e tem, logicamente, tem ali um meio termo, né? A gente está falando aqui de fundos, fundos multimercados, fundos internacionais, fundos de crédito privado, enfim. Nós temos ali o meio termo. O mais importante, na verdade, não é você puramente escolher ou um ou outro. Você pode, naturalmente, fazer uma carteira de investimento, né? Para o produtor rural e diversificar um pouco a sua carteira de investimentos, escolhendo, é lógico, à medida daquilo que ele entende e suporta de risco, afinal de contas, todo ativo, ele oscila ao longo do tempo. Então, se você, por exemplo, não se sentir confortável num determinado mês, cair ali a sua carteira de investimentos uns 0,5%, 1%, naturalmente você não tem um perfil muito arrojado. Você precisa adaptar a sua carteira. Mas isso você tem que entender que com menos oscilação, com menos volatilidade, vamos dizer assim, você também vai ganhar menos. Não adianta. Então, a gente procura, lá na empresa, a gente procura adaptar o perfil do investidor, a gente pega o que ele quer fazer com esse dinheiro, os sonhos dele, traz para o presente e adapta isso numa carteira de investimentos. Isso é quando a gente fala, logicamente, de investimentos financeiros. Então, a gente tem várias opções aí no mercado, desde renda fixa até fundos multimercados e renda variável. Dá para vender essa fazenda e comprar Bitcoin? Aí já não é comigo, porque Bitcoin já é um mercado que nem regulamentação tem. E Bitcoin, a gente até não se atreve a falar tanto, porque a CVM não regulamenta. Esse é um mercado de alto risco, esse é de alto risco. Aí é altíssimo risco. Aí você está falando de aposta, uma aposta muito elevada mesmo. Eu acredito muito na tecnologia no futuro, mas investimento é uma outra ótica. Você tem que pensar em outra visão. O cara quer colocar Bitcoin, procura colocar dólar, então, um pouco na carteira, compra um pouco de ouro. E pouco dinheiro também. Não vai colocar muito. Nós estamos falando isso para quem vai vender a fazenda, porque a maioria quer manter a fazenda. Exato. A gente está para os filhos. Lembra que a gente pensou em uma fazenda produtiva. A ideia não é essa. A ideia, lógico, não é de se desfazer dos bens. A gente vai agora para o Repórter CBN e essa conversa está boa, porque está esquentando. E a gente tem que falar ainda sobre a questão da proteção familiar e sucessão familiar. Já está pronto o Repórter CBN? Está prontinho? 15 segundos? Vamos lá, então. Repórter CBN, as principais informações do Brasil e do mundo para você ficar atualizado a partir de agora. De volta ao CBN Agro, 8 horas mais 35 minutos, dia 7 de setembro. Você já assistiu a sua bandeira, Zaidan, do Brasil? Não. Eu achei a minha pelo Facebook. Coloquei uma foto ontem de uma bandeira e eu fiz uma foto lá no Parque da Gameleira, lá em Belo Horizonte, durante a Nacional do Mangaraga Machador, uma bandeira maravilhosa do Brasil. Olha que bandeira grande, viu? Está lá no meu perfil. No perfil, não. Está na publicação minha lá no meu Facebook. Bom, o René C. achou a sua bandeira do Brasil hoje ou já, não? Hoje ainda não. Vai, vai, né? Acordamos cedo, mas já fui 10 anos quase militar, então já... Foi militar, é? Tinha muita bandeira aí. É mesmo? O que era? Qual era a força? Exército? Da Força Aérea. Força Aérea? Faz 10 anos aí. O Paulo Cruz, que está aí também, foi da Força Aérea. Trabalhei com ele. Trabalhei com o Paulo Cruz. Trabalhei com o Paulão, é. Daqui a pouquinho ele assume aqui com o CBN Motors. Você não era piloto, não, né? Não, não. Foi controlador de tráfego aéreo. Controlador de tráfego aéreo. Legal. Tem uns amigos também que são da área da aeronauta. Inclusive, o Brasil está chegando. O Bolsonaro, essa semana, entregou um avião novo aí, né? Para o Brasil, um avião de... É um KC-300. Esse aí, fabricação. E também o Gripping está chegando da Suécia também, que o Brasil está com aviões novos aí para a defesa do espaço aéreo, né? Está aposentando os Mirage e os F-5 estão sendo aposentados. Está chegando o Gripping, que eu fui conhecer, inclusive, lá na base aérea agora de Anápolis essa semana, viu? Não vi. Não tive a oportunidade porque não havia chegado ainda. Está chegando essa semana o Gripping. Vou falar do nosso assunto aqui. O Renê trouxe para a gente aqui uma matéria que saiu no Valor Econômico, desse ano de 2019, que fala sobre imposto sobre herança que pode quintuplicar a arrecadação. O governo formula uma proposta para aumentar a cobrança do imposto estadual sobre heranças e doações e partilhar a receita com a União e municípios, reservando a maior fatia para governadores. Um dos cenários com os quais o governo trabalha em elevar a alíquota é que a média nacional em 16 pontos percentuais. Nessa hipótese, a arrecadação sobre os atuais R$ 4,5 bilhões para R$ 25,1 bilhões. A orientação do Palácio do Planalto é aguardar o fim da votação do ajuste fiscal para enviar o projeto ao Congresso Nacional no segundo semestre, que já estamos nele, né, Renê? Exatamente. Será que vai passar, não? Ou já passou? Olha, eu acho que isso aqui é um tipo de assunto que uma hora ou outra vai acontecer. O Brasil precisa se desenvolver. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tributa muito consumo e pouca a parte da renda em si. Isso aí dá muito pano para a manga. Mas vamos entender o seguinte, o americano, para ele transferir os bens dele para o filho dele, ele paga aproximadamente 40% em média. francês, aproximadamente aí de 50% a 60%. O imposto de transmissão de bens hoje no Brasil está em 8%, né, na alíquota. Cada estado escolhe a sua. Aqui no estado, se não me engano, ano passado estudou-se aí a elevação, né. Então, ela pode chegar a esse teto de 8%. Mas essa lei que está transitando no Senado, nesse projeto de lei aqui, está prevendo para 20%, pelo menos, né. Isso aí vai dar uma agitada aí em todo mundo que tem patrimônio e está pensando em transferir para os filhos, né. Normalmente é fazenda, né. Isso é mais recorrente no setor rural. Bastante, até porque é o bem dele, é o que realmente gera dinheiro para a família, né. E geralmente é um patrimônio que é um pouco mais volumoso. E dificilmente você vai encontrar, a não ser assim, lógico, bons e grandes produtores rurais, dificilmente a gente encontra ali um produtor rural que está extremamente preparado para uma eventual sucessão, né. Tá, legal. Vamos lá então. Vamos pegar o tema da nossa entrevista de hoje. Como o produtor rural, então, pode se proteger ou pode proteger o seu patrimônio considerando essas mudanças de alíquota? O que ele pode fazer? Como ele deve fazer? E o que ele deve fazer? Exato. Bom, a gente está falando de planejamento sucessório aqui, que é um outro viés na parte de planejamento financeiro. No bojo do planejamento financeiro, a gente está falando de planejamento sucessório. A pessoa, primeiro, lógico, é muito importante que ela procure um bom advogado, que trate aí o direito de família, para entender se às vezes não é necessário ser feito ali uma, se ele tem um patrimônio vultuoso, uma fazenda, fazer já a partilha antes, né, já fazer uma partilha em vida, ou até mesmo criar uma holding patrimonial, uma empresa de participação, enfim. Isso aí tem que ser conversado com um advogado especialista aí no assunto. A holding seria a solução? Seria uma das soluções. Uma das? Uma das soluções, ela ajuda a reduzir alguns tributos, né. Geralmente a pessoa coloca tudo na pessoa física, tudo na pessoa física vai ser tributada a renda dela até 27,5, né. Então, é uma forma de otimizar o patrimônio ali do produtor rural, é a formatação de holding. Diversificar investimentos, além da fazenda, seria uma outra forma? Sem sombra de dúvida, até porque se acontece uma eventualidade, você precisa de liquidez, você tem que ter liquidez. E esse caixa que você está trabalhando por fora da fazenda, ele tem que estar otimizado. Às vezes parece que não, mas, poxa, 0,5%, 1%, 2% ao ano, que você ganha mais, isso aí faz uma bela diferença ao longo de 10 anos. E você já consegue prever a tua, uma emergência ali qualquer para você pagar ali o inventário, né. Vamos colocar ali um patrimônio de 10 milhões, uma fazenda, um patamar de 10 milhões, vai ser pago aproximadamente 1,5 milhão só de honorários, imposto, cartório. Isso se a pessoa não abre o inventário, tem multa, não abre o inventário na hora, depois de um tempo tem multa. É difícil de entender isso. Você trabalha, constrói, de repente tem que dividir. Você paga o governo durante toda a sua vida. Não com os seus, né. Você vai dividir com os outros. Imagina, a gente paga 5, 4 meses aí do nosso ano, só para, paga o governo aí, 5, 4 meses do nosso ano. E ainda assim, quando a gente morre, a gente tem que pagar ainda pelo menos mais uns 15%, 15% que pode chegar a 30, 40% no futuro. Acaba arrumando um outro herdeiro que você não conheceu, que você não teve afeto, que você não teve nenhuma relação de carinho, você tem um outro herdeiro. E nunca vai dar retorno para você. E nunca vai dar retorno para você, né. Eu também acho que essas questões tributárias no Brasil, esses impostos, o nome já diz, é imposto, são muito complexos e muito penalizantes, né. Para quem trabalha uma vida toda, e aí vai dividir com os filhos, aquilo que construiu tem que dar parte daquilo para o governo. Você vira sócio do governo, né. Você é sócio na sua vida e sócio na morte. Vira sócio sem querer, né. É imposto. É imposto. Exato, é imposto. E viu, Éder, então assim, existem esses instrumentos jurídicos, né. Aí a gente aconselha a pessoa a procurar um excelente advogado na parte de família, mas a pessoa pode fazer um planejamento prévio com ativos financeiros. Bom, estamos encerrando o programa. Qual é o investimento que você indica, o mais comum para que o produtor rural possa iniciar, né, nesse setor, já que ele não tem afinidade com ele? O que seria ideal? E quanto, talvez, de repente? Olha, você pode começar de um jeito bem tranquilo no mercado financeiro. Ele é bastante democrático, não tem valores mínimos, né. É, logicamente, para você atingir vários ativos ao mesmo tempo, que faça sentido você colocar um pouco de ativo de risco, mas grande parte ali com ativos mais seguros, você pode começar com fundos de investimento de liquidez rápida para ele se sentir mais seguro. Só que é importante ele comparar, saber se a taxa do fundo de investimento é baixa, saber se a rentabilidade desse fundo de investimento também, ela é boa, né, vamos falar assim. Procurar uma plataforma aberta, mas é tão importante quanto investimento, viu, Eder? É você fazer esse planejamento futuro aí de investimentos e transmissão de bens. E para isso a gente tem, que não é exatamente o investimento, a gente tem ali a previdência privada, que ajuda a fazer essa transferência de patrimônio, mas também existem alguns instrumentos de proteção, de vida mesmo, estou falando de seguro, né. Assim como existe seguro do carro, existem aqueles seguros que podem proteger, de fato, uma eventual necessidade emergencial aí de sustenção de patrimônio. Então, é importante ela fazer um mix, né, de carteira de investimentos, previdência privada e até mesmo seguro de vida. Ó, tem pouco tempo ainda, mas uma pergunta, como é que com a previdência privada você protege, você transfere isso? Na verdade, a proteção, quando eu falo, ela já vem por sucessão, quando você contrata uma previdência privada, ela já vai diretamente para os teus herdeiros, né, demora um tempinho, mas ela já passa ali diretamente para o herdeiro, né. Então, ela evita a penhora, evita, existe alguma jurisprudência que acabaram pegando em alguns estados aqui, mas, no geral, ela evita a penhora dos ativos. Está rendendo quanto hoje a previdência privada? Isso aí vai depender muito do fundo de investimento que você estiver colocando a sua previdência. A previdência é um instrumento. O que mais importante é o cara que mexe com ela, que é o gestor do fundo de investimento. Bom, não dá para a gente falar tudo em 45 minutos ou meia hora, né? Mas o Renê, ele tem aí um circuito BTG, está programado para várias cidades. Campo Grande, Cidrolândia, Sonora, São Gabriel do Oeste e Chapadão do Sul. Em Campo Grande, dia 16. Em Cidrolândia, dia 17. Sonora, dia 18. Dia 19, em São Gabriel. E 20, em Chapadão do Sul. Vai andar bastante, hein? Vamos andar bastante. Tem alguns parceiros bons aí, que é o... Vou falar o nome dele aqui, o Zé, que é o concessionário dos maquinários BTGQs, aqui em Campo Grande. Ele cedeu espaço aí para a gente poder fazer esse... Fala para ele patrocinar o CBN Agro. Esses eventos, né? É, vou cutucar ele lá. A gente tem parceiros bons aí também, por exemplo, o doutor Bertin, né? Com a Rodolfo Bertin, que trouxe aqui um especialista advogado também, que é o Gabriel Buscarini, para falar sobre novas formas de captação. Às vezes o produtor rural ali está preso no banco por crédito, existem umas formas de captação diferenciadas ali que ele não passa por banco. Então, a intenção nossa é rodar Mato Grosso do Sul, começando por Campo Grande, Sonora. Campo Grande será onde, hein? No dia 16. Campo Grande vai ser lá na saída para Cuiabá, na loja Case. Loja Case. Case. BTG é a loja, né? Exatamente. Você pode patrocinar o CBN Agro e também o CBN Motors também, né, Paulo Cruz? Rapaz, eu não ia ficar triste não, viu? O Paulo Cruz está chegando aqui, acelerando com o CBN Motors, esse sábado, 7 de setembro. E hoje é o dia que o Paulo Cruz sorri mais, né? Com certeza. Sorrimos mais, porque é um dia muito importante. O Renan me contou que vocês dois são parceiros de... Parceiros de farda. Irmãos de farda, é isso? É, a Força Aérea sempre dá bons frutos, viu? É. O pessoal ali é sangue bom demais. O Paulão, ele disse que foi controlador aéreo por quase 10 anos aqui. Eu voando e ele controlando, olha aí. Eu nas missões e ele controlando o nosso voo seguro lá. Então, muito bom. Legal. E é muito bom ver o Renan, que eu conheço desde os tempos de Força Aérea, profissional da mais alta competência. E é muito bom estar ouvindo ele aqui falar desse assunto de proteção, de patrimonial. Isso é muito importante. Por isso que ele está no mercado de investimentos. Segurança, né? Com certeza. Porque quem voa busca segurança. Gente, vamos embora então. Zaidan, obrigado. Obrigado. Até semana que vem. René Xavier, no dia 16 em Campo Grande, na loja BTG Case In, com esse circuito BTG. Vai falar sobre planejamento e proteção patrimonial. E com ele vai estar o Gabriel Buscarini, que vai falar sobre novas fontes de captação para o agronegócio. Tá certo? Obrigado, René. Agradeço aí o espaço aí, Ed, pessoal da CBN, Zaidan. Agradeço bastante a todas as oportunidades. Legal. Paulo Cruz, sabe onde eu estive na semana passada? Não teve onde eu estava não, mas fala aí. Passei perto, hein? Não passou não. É, fui ali, lá visitar o Pitassi. Ah, é? O Pitassi. E onde que ele está, esse moço? Como é que chama a cidade ali, que tem a aeronáutica ali do lado de Goiânia? A Nápoles. A Nápoles. Eles estavam lá recebendo os grippings lá, viu? Pô, que bacana. Que bacana. Grande Pitassi. E eu vou cruzar hoje o Brasil, de Campo Grande até a Quirasa, aqui com a minha turma, a equipe Pantaneiros, que foi para o Rali do Sertão, já. A gente vai falar disso hoje no programa. Legal. Tchau, gente. Um abraço. Meus amigos. Um abraço. CBN Agro, com Eber Campos.